. . . . . . Estamos de volta, estamos de volta, amigos! Entre os cinco melhores, equipe Marvel, Escritório Contábil Sorriso, Mano Pontiô, Leonel já cobrou o ponto. Entre as cinco melhores equipes, no Rafael Barba, perfeito! . 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 Obrigado. Obrigado amigo, aqui ó, escritório contábil Sorriso e a equipe Marvel na cancha 2, jogando a outra equipe, escritório contábil Sorriso, o Duca, o Matheus e o Gabi contra Ildemar, Ildemar, a Fazenda de Ongo, Ildemar, Walt Disney e o Seu Waldir. Ô Tiago, é pelo... Transmissão, bem na bochada, pegou na boca o Lampião. Cancha 2, olha lá pessoal, Leonel Gonçalo Kaminski, ele tá jogando aqui, mas tá sendo transmitido pelo Tiago Kogo lá, no mesmo Leonel Gonçalo Kaminski. Leonel Gonçalo Kaminski, cancha 2. E o trio do Ildemar, Fazenda de Ongo, Walt Disney e Waldir, contra o Duca, o Matheus e o Gabrielzinho. Beleza pessoal? Leonel Gonçalo Kaminski, quem puder escrever na tela aí pra mim, por favor, escrevam pra mim aí por favor, Leonel Gonçalo Kaminski, Facebook. Lampião no Rafa, perfeito. Ficou no copo o trio do seu filho, Dona Terê. O vermelhinho, o Atilson, vermelhinho, Atilson e o Diego. Ô Leonel, esse copo é seu, Leonel? É meu. Ficou no Rafa, o mano pegou perfeito, Rafa. Dois pontos para o escritório contar no sorriso. Leonel Gonçalo Kaminski na cancha 2 aí pessoal. Meu amigo Francis Cipriani, torneio lindo, mas as regras ajudaram muito. Há um time, Lampião, Barbie e Mano, dificilmente vão perder. A restrição ajudou a equilibrar 90% do torneio, mas esse trio ficou muito frente aos outros. Muito frente aos outros na minha opinião. Então, Francis, com certeza a sua opinião é super válida, mas veja bem. Tinha um trio mais forte que acabou de perder. O Michael, o Cleiton e o Gabriel. É uma máquina, é uma máquina de trio e perdeu pro Duca, Matheus e o Gabi. Não significa que vão ganhar, né? Tivemos agora aqui, esse mesmo trio Marvel aqui, vencendo um trio muito forte também do André Bax, do Velocindo e do Boca. É dentro de cancha, né, que vai resolver. Obrigado, por favor. O Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi. É dentro de cancha, hein. É dentro de cancha, né. 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 Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas com certeza, Francis, esse trio realmente ficou... O trio Escritório Contábil Sorriso, aqui do Lampião, do Barba e do Mano. Realmente é muito forte. Mas não significa que vai ganhar, né. Sabemos que dentro de cancha se resolve jogando bem, independente do nome. Mas a iniciativa de ter um jogador só, profissional, chamado profissional de fora, não é por causa de ser profissional. Como o Lampião é, todo mundo sabe. Mas é prestigiar os moradores do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Aos poucos, essa ideia vai sendo aperfeiçoada, aperfeiçoada até chegar num denominador comum. Obrigado, meu amigo Francis Cipriani, linda da mocha brasileira. Muito obrigado, Márcio José, por ter escrito na tela aí, ó pessoal. Leonel Gonçalo Kaminski, é o Facebook que tá transmitindo lá, o Thiago Cogo tá transmitindo. Fazenda Giongo contra Escritório Contábil Sorriso lá. É o trio do Iudemar, do Valdesnei e do Seu Valdir, contra o Mateus, o Gabizinho, o Balaca e o Duca. Manda o sim, manda o sim, Márcio. Manda o sim, Márcio. Miquimba, vem no Rafa, Miquimba, meia bola. Lampião ponteando. Bem jogada a bosta do Lampião, é perfeita a bosta do Lampião. Perfeição de ponto lá do Lampião. Exatamente, Francis, que aqui está prestigiando todos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e de Tocantins. Isso realmente incentiva a vários trios desses quatro estados entrarem, porque se eles veem que tem muito trio forte, com três profissionais, eles acabam desistindo de participar. Fica totalmente inviável. Olha o Betão na bochada, na boca! Na boca o tiro do meu amigo Betão, perfeito! É uma semifinal, porém vamos ter três. São duas semifinais e um no copo, então vamos ficar em três. Os dois vencedores, vai haver um sorteio para ver quem joga com a equipe que está no copo. chefe do meu amigo Betão com a equipe que fez uma espalda vai fazer o seu trabalho! Não é possível que joga com a equipe que fica no copo. A equipe que joga com a equipe que vem! Por isso que ele trouxe aqui um espaço de palatão! Vamos, por isso que vocês podem pegar o teu espaço de palatão! Obrigado. Está para ver alguma coisa. Aí da Andréia. Está lá embaixo. Marcão e o time do Faísca não conseguiu classificação, Luiz. Meu amigo Neudir Antônio Dalmazo. Boa tarde, meu amigo Marcão. Bela transmissão. Muito obrigado, meu amigo bichinho. 2 a 1. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês sabem que horas são? 3 horas, hora do lanche. Para passar peitinho de carne, de queijo. Pessoal vindo se despedindo de mim aqui, pessoal, desculpem aí que de vez em quando para um pouco aí. Pessoal voltando para os seus lares. Meia bola na mochada. Então, o Barba e segurou o ponto, Barba. Vamos, Barba. É quentinho. Vamos, Barba Azul. Vamos, Barba Azul. Vamos, Barba Azul. Olha, o Xicharo, o Xicharo pontiou demais, o Boca pontiou demais, cada partida é uma história, sei lá. O André pontiou melhor que todos e não é ponteiro, então precisa saber como... E o Gabrielzinho e o Luca, o Luca, o... Minha opinião, né? O Gabriel... Aquele dia eu tinha jogo com o Xicharo também. É isso que eu falei. É isso que eu falei. É isso que eu falei. E os caras queriam que eu matasse o ponto de 30 deles, porque era uma discussãozinha e saia do jogo. Aí piorou tudo, eu não dei o time. Mas mesmo jogando bem não é média. Na minha opinião foi ele, na média. É verdade. É a minha opinião. Xicharo. E tava mantendo ponta aqui no quadrado, viu? Ponta e 40... Miquimba na bochada, pegou a casquinha! Pegar uma pra você, Matheus. Pode pegar? Pode uma. Ponto do Lampião. Vamos ver o Miquimba na bochada. Vem Miquimba no tiro perfeito, Miquimba! É uma máquina esse Miquimba! É uma máquina esse Miquimba! É uma máquina esse Miquimba! Meu amigo Christian Tontini! Fala comigo, Christian! Diretamente de Chapadão do Sul! Família Tontini na live! Seja bem-vindo, Christian. Está viajando também Ou está em Chapadão Seu João está lá em Maranhão Em Balsas 3 a 1 3 a 1 para o escritório Contário Sorriso Aqui meu amigo Faísca O Caco O Arturo Mandando um abraço a ti Buenas tardes Meu grande amigo Arturo Linares Pardo Buenas tardes Bem-vindo amigo Bem no Rafa O Barba perfeito Meu amigo Alemão de Chapadão Já em casa Alemão Parabéns Alemão Abraço para a esposa Já está em casa lá em Chapadão Tamo junto meu amigo Está em Chapadão também o Cristian Cheguei ontem do Pará Beleza meu amigo Cristian Parabéns meu irmão Família Tontini Companheiros Sucesso cada vez mais Sucesso cada vez mais meus irmãos Que Deus ilumine Que possa ter cada vez mais sucesso Mais progresso Um dos maiores empreendedores do agro Família Tontini Chapadão do Sul Perfeito Perfeito Bárbano Rafa Galão do Sul Que fazer de brindadeira Vai tá na verdade Na verdade Vai pegar uma mágica Agora Vai contratar Apenas não vai contratar Vim Vai lá agora Vai ter salvo Vai começar Três e semanas Três e até sete Três e caraba Nunca pode Cerca cinco e meia Vou pra casa, o Chico Novela tá morrendo, calma essa bagunça, cagar a minha noite, beba em casa Não jogou nada, jogou três partidinhos, outros pangarãs do Paraná Passou um rapo, Lampião! Esse é meu amigo Cazaí Vão treinar Viu, André? Pode rolar até um amor Viu, André? Pô, André? Só um minutinho Pra mim, é o meu filho Viu, André? Viu, André? Viu, André? Se eu não tem nada, não? Tudo falado, né? Segundo tempo de fosso e inglês, você não tem nada Viva! 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 714 anos Ele decidiu, não 11, 12, 12 Tava forçando, eu tava achando Oi Oi Leita P, pega a P Miquimba Vem no rafo Tirou as duas o Miquimba É um monstro É um monstro esse Miquimba Não é a toa que ele tem Duas canchas na casa dele E eu vou no escritário E eu vou no escritário Meu amigo José Jair Cardoso Boa tarde meu amigo, não tem ninguém transmitindo Outro jogo, tem Leonel Gonçalo Kaminski Facebook Tá mais pra trás aí no vídeo Na live Tá mais pra trás aí Leonel Gonçalo Kaminski Já vou colocar Não deu tempo de comer Perfeita a morte do Lampião Quase fez duas Anotem aí Leonel Gonçalo Kaminski Pera aí, já vou colocar de novo Pegou o bulim lá Leonel no Miquimba Leonel Gonçalo Kaminski Aí ó Leonel Gonçalo Kaminski Facebook Bem no Rafa O Betão Perfeito Meu amigo Adrian Simplesmente um dos melhores cantores do mundo Direto de Lucas do Rio Verde Fala comigo Adrian Adrien Andrade Lendas Da música brasileira Simplesmente a melhor dupla Disparada da América Latina Então é isso aí pessoal Leonel Gonçalo Kaminski Na cancha 2 Belo ponto Atrasado no bulim Barba na bochada Bulim pro fundo Bulim pro fundo Ponto no chão Da equipe Marvel Muito obrigado Adrian Beijo no coração Meu irmãozinho Você é uma máquina Sou seu fanzaço Parabéns pelo trabalho Adrian Andrade Um show Um espetáculo à parte Na minha modesta opinião Entre os melhores Disparados As melhores duplas Do Brasil Disparado Se não a melhor Muito obrigado Irmãozinho Abração Adrien Andrade Adelcio Nava Boa tarde Marcão Seja bem-vindo Chiquinho Zanão Tamo junto Chiquinho Barba no Rafa Barba no Rafa Mário Claus Vamos então Jomar Guerra Tamo junto Tamo junto Meu parceiro Tamo junto Meu parceiro Continua Continua ponto No chão Continua ponto no chão De Itangangá Lampião Atirou sua própria mocha Errou Lampião Vai pontinha Aqui presente meu amigo Faísca Um dos maiores produtores de vinho da Serra Gaúcha E um dos maiores consumidores também Mais consumidor do que produtor Vai queimar também Uma só no chão Um dos maiores produtores de vinho da Serra Gaúcha E um dos maiores produtores de vinho da Serra Gaúcha Faz cá Andrei Coradinho Te mandando abraço Falou pra você levar mais vinho pra ele Com certeza Vamos lá Vem aqui Vem aqui Não Vai Rafa, essa que o árbitro marcou, essa de trás, primeira do meio aí, bem no Rafa o Miquimba, errou. Vai pontear. Perfeita a bosta do Miquimba, duas. Duas no chão. Perfeita a bosta do Miquimba. Perfeita a bosta do Miquimba. Perfeita a bosta do Miquimba. Abraço o nosso prefeito de Itaiangá, Edu Pascoski. Melhor político em atividade no país. Disparado. Betão na bochada perfeito. Eliminada a bosta do Betão. Valeu o tiro. Meu amigo Valdir Milani, torcendo pra Itaiangá. Ponteando de novo, nosso amigo Manu. É assim mesmo, Fran, mas o jogo tá no comecinho. 4x3, tá praticamente empatado, né? Faz parte. Quem joga melhor, ganha. Quem erra menos, ganha. Vem Betão na bochada, valeu. A bochada eliminada, a bocha. Ponteando lá o Lampião. Perfeita a bosta do Lampião. Ele não queria que passasse do Bolim, ficou paralelo. Só vale ela. Só vale ela. Na bochada o Miquimba cobriu. Ponteando lá, ganha. Caio. Ponteando lá. Ponteando lá. Obrigado. Vai pontear lá, meu amigo, Leonel Gonçalo Kaminski, olha ele aí. O dono do Facebook que está filmando lá na outra cancha, Thiago Coco está lá na filmagem. Perfeita a bosta do Leonel. Olha, irmão, olha, irmão. O Duca, na cancha 2, vencendo o Escritório Contábil Sorriso lá, 7x1. Vencendo a família de Ongo. Aliás, perdendo a família de Ongo, né? Escritório Contábil Sorriso ganhando no momento da família de Ongo. O Lampião vem no Rafa. Rafa, o Lampião solta o Linho, passou por cima. Vim no Rafa. Vim no Rafa. Então, o Lampião, você vê, vai? O Lampião, você vê, vai? Vim no Rafa. O Lampião, você vê, vai? Passe ele o Lampião. Muita, pega na boca dela. Pega lá no barragem! Leve, desce, desce! Verde, desce! Vai, desce! Vai, desce! Tá, vai! Vamos, Lampião. Não quis correr o risco lá, o Miquimba levantou um ponto, 5 a 3. Joguei com eles de parceiro, tá louco, não tem lugar de ir, não tem lugar de ir, não tem. Pessoas maravilhosas. Fui lá, ganhamos de dupla lá, pegamos a cena lá, eu e o Betão destruímos, eu não conto e não atacamos. Olha o Barba no tiro, perfeita a bochada do Barba, trocada. Bota o Miquimba, tem que achar o negócio lá no botão, não atropar, né, assim, para levantar ele. Pode ir aqui no escritório, tá, né, que é assim, aí é para gravar. Betão na bochada, trocado. Vem o Barba, também na bochada o Barba, perfeito. Vai pontear lá o Leonel. Agora, você falou uma coisa séria ali, com o Pantanel. Aquele ponteiro lá, o Pantanel lá, com o Pantanel, ele exagerou o Pantanel. A média dele é impressionante. Na bochada o Mano, trocado no lugar. Betão na bochada também, perfeito. Ponto no chão de sorriso. Ponto no chão. Uau! As pequenininhas, acabou tudo. A menor que eu tenho é aquela ali, a mãe estava precisando três vezes. Essa aí, ó, P. Essa é a menor, mas ela é muito grande. Vem o mano pra bochada Olha o castigo Deixou duas no chão De Itaiangá Tem que crescer um pouquinho As menor foi, eu manda, eu manda Manda pelo correio É meio assim, meio assim com a camiseta É uma coisa só, é único E, N, G, G, G Tem quanto tamanho 5x4 no placar O tio manda pelo correio Vamos lá Vamos ver se chega a bosta do Leonel Por muito pouco não chegou Rua Ásia Quando eu te mandar, se tiver com o meu correio, eu te aviso, aí eu te passo tudo. Segunda bosta do Leonel, também não chegou, vai conferir lá o nosso amigo polaco, Everton Neto, Boa tarde, Marcão, alguém transmitido na outra cancha, Sargento Barbosa, Leonel Gonçalo Kaminsky, veio Barba na Bochada, vamos acompanhar, partiu Barba na Bochada, anotem aí pessoal, Leonel Gonçalo Kaminsky, Facebook, Leonel Gonçalo com S, Leonel Gonçalo Kaminsky, com dois Ks. Bem na Bochada agora o Barba, a outra também pegou, ele já quis, valia as duas, ele quis pegar ali atrás, pegou a da frente. Conseguiu copiar, Sargento? Leonel Gonçalo com S, Kaminsky, com dois Ks. O Thiago Kogo tá lá transmitindo. O Leonel tá jogando aqui. Bem jogada a bosta do aqui, meu amiquim, ficou forte. A menor é enorme, essa daí ó, essa é, a Escolso Marítico que acabou de ir, é que ela é enorme, as menores foi, acabou tudo. Vai crescer um pouquinho. Aí ó, ficou bonitão. O ano que vem, o ano que vem, o final do ano que vem, já, nessa mesma data, o ano que vem, já vai para a joga aí. vai pelo forte. Eita, foi bonitão. Eita, foi bonitão. commerce. są Eita, foi bonitão. O eleitor. Eita, foi bonitão. Tio pra bochada na boca Espetáculo de bochada do Lampião A outra cancha Fazenda de Ongo Contra o escritório contábil sorriso O Jorginho é G Pode pegar ali Não dá não 7 a 5 Para o escritório contábil sorriso Cancha 2 Leonel Gonçalo Kaminski É nesse Pode ser fixo, pode ser moeda Tem um copinho, vamos quebrar o copinho Valeu Jorginho, obrigado, viu meu irmão Obrigado, o coração Aí você escolhe uma toalhinha pra você também Toalhinha pra jogar bota Se não usa, por favor 15 primas Toalhinha está de presente pra esposa Vamos ver se chega Não chegou Perfeita a bocha do Lampião agora Vale os dois Meu amigo Alessio Rombaldi Fala comigo, Lelo Aqui vale vaga Pra ficar entre os três Vamos ter três Pra final Me queima no Rafa Perfeito Muito frio em Caxias No sul Menos três Essa noite Tá louco, Lelo Aí é de matar Tá louco, Lelo É de matar Obrigado, meu Jorginho Obrigado, Jorginho Obrigado, Jorginho Presente pra senhora Agora sim Pegou perfeito a mochada do Betão Então, Lelo Nós saímos de Garibaldi Depois do Brasileiro Saímos lá Menos um Na mesma semana Saí de lá Segunda-feira Na sexta Cheguei em Jaguari Com vinte e oito Vinte e nove Que loucura Tá uma loucura o tempo Curta a bocha do Barba Deixou uma ou duas Última bocha Na pontinha do Barba Tá sete a cinco Para o escritório Contar do Sorriso É isso aí, meu amigo Osni Estamos aqui com a lenda polaca Um dos maiores churrasqueiros do mundo Miquimba vem no Rafa Rafô, meu amigo Miquimba Meia bola Olha, uma ou duas Dois pontos Sete a sete no placar Só se for meia hora Pessoal, nós vamos fazer o sorteio aqui Tá sem final agora Quem quiser acompanhar eles Ponteando lá o mano Vamos ver se segura Segurou o ponto lá o mano Marcão, depois você me chama Que temos que conversar Sobre o O evento de 65 anos De aniversário da Liga Caxiense em dezembro Pode deixar, Lelo Te aviso Pode deixar que eu aviso Sim, meu amigo José Dier Gaiteiro jogando Mais a live Tá em boas mãos Thiago Fogo É isso aí, Zé Vem na bochada Nosso amigo Betão Partiu Betão No tiro perfeito Betão É esse aqui mesmo O seu? Sim Terminado ali Barba vem pro tiro Partiu Barba na bochada Perfeito Pulim pro fundo Pulim pro fundo Ficou pronto lá embaixo Sorriso Beleza, Lelo Com certeza Olha o Betão Pegou trocado Rafa Retinho Pegou na boca Não trabalhou o fundo Pessoal Pessoal Agora início ao sorteio Algo Ficou na frente Está jogando Quem sair da pedrinha Vai entrar na cancha 2 Semifinal Depois da final Cancha 1 É um muito bom Atirou Miquimba Uma chegou A outra está chegando 2 Duas Duas no chão Lá do Miquimba Equipe Marvel Frampão ... ... ... ... ... ... ... O copo? Estourou o Rafa lá, ficou ponto Deixa eu ver, ponto no chão Equipe Marvel Escritório Contábil Sorriso B na final já Duca, Matheus e o Balaquinha estão na final Quem vencer aqui, enfrenta Errou o Rafa Lampião Quem ganhar aqui joga contra a Auto Tintas A Tilson, o Diego e o Vermelinho 7x7 no placar Parece que são 3 no chão 3 ou 4 no chão lá De Itaiangá O time do, o trio do Duca está na final O Cassiano Rafa Lampião, sua própria bocha Não trabalhou o fundo Quem vencer aqui vai enfrentar Diego, o Vermelho e o Atilson Da Auto Tinta Sorriso E quem ganhar vai para a final Com o Duca, Matheus e o Gabi Mano vem no Rafa Vamos acompanhar Partiu, mano Narrafou a sua bocha Está todo mundo lá na frente Não dá para ver nada Oito Alguém fez um Quem foi? Quem foi? Oito Oito a sete para Itaiangá Vem na bochada O Barba na boca Trocado Trocado Tiro do Barba Que espetáculo Trabalhou o cavalo E segurou o pontaço Vem Betão Para a bochada O Betão O Fran O Fran está oito a sete Acaba a doze Está praticamente tudo igual Acaba a doze Pode perder agora Como pode ganhar Faz parte O Fran Tem que jogar melhor Tem que jogar bem Jogar bem Ter sorte Betão Betão Vem no tiro De novo Para corrigir Meu amigo Betão Trocado Na boca Espetáculo De bochada Do Betão Tchau 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 Meu amigo Miquimba Na bochada Meia bola Do Miquimba Máquina Conteou de novo Lá o mano A outra vai ser lá Vem Miquimba Na bochada Meu amigo Miquimba Vamos ver se vai dar sorte Ou se vai dar azar Deu sorte Melhor de Matupá Disparado Meu amigo Miquimba É uma lenda Na cidade de Matupá Lampião Ponteando Perfeita Bosta do Lampião Atrasada No bulim Vem na bochada Meu amigo Leonel Olha Ah não Vai pontear Pontear Meu amigo Leonel Gonçalo Kaminski O maior Radialista Esportivo Da história Do Mato Grosso Segurou Não Não Segurou Barba Vem pra bochada No tiro No tiro Barba Perfeito Trocado Trocado Tiro do Barba Se trancar a bochada Pode ir a 11 Lampião Lampião No tiro Conversa com as bochas Mas não adianta Três Três Vai a dez Dez para Sorriso Oito Para Itayangá E eu estou com o meu lanche Aqui a duas horas Dez a oito Para o trio Escritório Contábil Sorriso A melhor assessoria Contábil Do Centro-Oeste Brasileiro Assessoria Contábil E jurídica Escritório Contábil Sorriso A melhor do Centro-Oeste Brasileiro Disparado Orivaldo Menegast Lembrando que Miquim vai de Rondonópolis Nessa máquina Perfeição de ponto Do mano Vem Betão No tiro Rabiscou Valeu tiro Vale vaga Para a única Semifinal Que falta Já temos O meu amigo Gab Na final Campo Novo Do Paracis Um fenômeno Miquimba Vem no Rafa De Bolim Passou De novo No Bolim Miquimba Vem Miquimba No Bolim Passou Raspando Wagner De Cleonice Assistindo Em Palhosa Muito obrigado Pela companhia Meu amigo Wagner Dona Cleonice Vai tirar O Bolim O Betão Betão No tiro De Bolim Pegou Pegou Para fora De cancha Que espetáculo Que espetáculo Que show Esse grande amigo Betão De monstros Meu amigo Betão De Itangar Põe o Bolim Para fora De cancha É uma máquina É uma lenda De Itangar Que tiro espetacular De Bolim Do Betão Põe para fora De cancha É um show A parte A nossa moça Abra comigo Agora Estreio Agora Da uma Ponteando Meu amigo Leonel Bem jogada A bocha Do Leonel Vem para matar O ponto É perfeita A bocha Matou O ponto Lá O Leonel Vem barba Para a bochada Partiu Barba No tiro Perfeito Simplesmente Fenômeno Meu amigo Betão Em Itangar É chamado De Diobertão Ficou curta Agora Segunda Bocha Do Leonel Vai ponte Ela Nosso amigo Miquimba Está 10 Para a bocha Do ponto Amarelo E preto Está 10 Escritório Contábil Sorriso 8 Para essa bocha Que está chegando Miquimba Trombou Ali atrás E deixou O ponto Do chão Getúlio Ozekoski Mandando abraço Para o Wagner Para a Cleonice De Palhoça Santa Catarina Miquimba Vai rafar o Bolim Rafou o Bolim Miquimba Pegou Bolim Para o fundo Mano Mano Vai ponte É isso aí Wagner Getúlio Ozekoski Mandando abraço Wagner E Cleonice Palhoça Queimou A bocha Do mano Ponteando Lá o Lampião É perfeita A bocha Do Lampião Perfeição De ponto Lá do Lampião Rosivan Manda um alô Para a galera De Carolina Maranhão Abraço Amigos Do Maranhão Muito obrigado Pela companhia No live Amigos Quem ganhar Aqui Vai fazer A semifinal Com alto Tinta Sorriso Diego Bloch O Atilson E o Vermelhinho Rafa Lá o Albertão Ficou com Duas Lá o Albertão Duas Barba No Rafa Vai Rafa As duas Que chegou Rafa O Barba Tirou Tudo Duas No chão Do Barba Solta a voz Lampião Vai atirar sua bosta De trás De trás aqui O Betão Essa do meio Da cancha Vamos acompanhar Partiu Betão No tiro Pegou cheio Vai lá no fundo Segurou o ponto Lá o Betão É uma máquina É uma máquina Não é um homem Não é um homem É uma máquina Betão Vamos ver o que vai fazer O Lampião O Lampião Vem no Rafa Direto Rafa Direto Lampião No balanço Saiu Com o Bulim Pagou Três O Lampião Que loucura 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 Pagou Três O Lampião Pagou Dez A oito Agora é Onze A dez Onze A dez Que loucura Amigo Esse Betão Não é desse mundo É uma máquina Todo mundo Conhecer Ele em Tainhagá Como Joe Betão Joe Betão Vem Barba Barba no Barba no Tiro Perfeito Tiro Do Barba Não sei se Segura o ponto 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 no chão Do Barba Que loucura Meu amigo Armando Escanagá Tá gritando Lá em Tainhagá Na outra cancha Ninguém O Paulo Roberto Só aqui Quem ganha aqui Vai fazer a semifinal Com a equipe Alto Tintas E a outra equipe De Sorriso Já está na final Perfeição De ponto Do Leonel Vem de novo Barba Para a bochada Partiu Rafael Seideu No tiro Na boca Espetáculo De bochada Do Barba Perdeu A bocha Na linha Dos nove Não é o Barba Que loucura Amigos Que loucura Pegou na boca Perdeu o ponto Na linha Dos nove Perdeu a bocha Na linha Dos nove Belo ponto Do mano Que jogo É esse Amigo Vem meu amigo Betão Vem pro Vem pro tiro Concentração Concentração Do Betão Partiu Na bochada Perfeito Mano Mano De novo Ponteando Boa bocha Boa bocha Do mano É boa Bocha Do mano Vem Vem betão Vem betão Vem betão Vem esse fenômeno De itaiangá Equipe Marvel Na bochada Na bochada Meu amigo Betão Na boca Na boca Vai pontear Vai pontear o lampião E além da Miquimba Vai ter duas Pra trás Belo ponto Do lampião Vem Miquimba Pro tiro Tá parafusando Tá parafusando A bocha Da Miquimba E caiu Alguma coisa Safety car Na pista Safety car Na pista Acidente Caiu Alguma coisa Caiu Uma jarra Caiu Mais alguma coisa Recolhido Os destroços Vem Miquimba Para a bochada Partiu Miquimba No tiro Solta a voz O lampião Lampião Tá bebendo Até no copo Errado Lá Vem de novo Vem de novo Pra não perder A partida Tem que acertar Miquimba Na bochada Perfeito Tem que pontear Pra não perder Agora Lampião Já pediu O ponto Na barganha Tem que pontear Será que não fez? Será que não fez o Lampião? O Lampião Quer ver que empatou o ponto? Só falta empatar o ponto Só falta empatar esse ponto Tchau Tchau Obrigado Seis o ponto? Fez o ponto Lampião Por um pelo Um centésimo Que loucura Que loucura Amigos Que loucura O Lampião Quer que o Duca Tenha um enfarte O mano O mano Pôs o bulim Lá embaixo O mano Levou o bulim Lá embaixo Que jogo Que jogo Que jogo Que jogo Que jogo Quer matar o Duca Do coração Lampião Chegando Lá a bocha Do mano É um belo Ponto Do mano Que loucura Amigos A Fran Rosado Até caiu Da moto Lá em Rosário do Sul Ainda tá na moto Já saiu Vamos ver se chega Não chegou Que loucura Amigos 11 a 11 Esse jogo Podia ir a 25 Que loucura Segunda bosta Do Leonel Se segurar É perfeita Vai embora Lampião 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 Tá bebendo Em tudo Quanto é copo Que ele pega E garrafa Ele não sabe Nem quem é Eu já vi Ele com uns Três copos Diferentes E garrafa Quem tiver Com alguma coisa Ali do lado Ele pega Essa lenda Viva Pode deixar Que loucura Que loucura Amigos Que loucura Vamos ver O que vai fazer Miquimba 11 a 11 Michael Luciano Boa tarde Operado Valinhos Tamo junto Meu amigo Tales Costa Ponto no chão De sorriso Vem pra terceira Bocha A equipe Marvel Vai Rafa Aborcha O Miquimba 11 a 11 Amigos Vem no Rafa Nosso amigo Miquimba Rafa Miquimba Pegou Perfeito O Rafa Do Miquimba É o Rafa É o Rafa Jornada Nas estrelas Ponteando Lá o Mano Bem jogado É só a força É só a força Vamos ver se segura 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 o ponto Lá o Mano Gerardo Raul Bruscini Viva Las Bochas Boas tardes Boas tardes Que loucura Esse jogo 11 a 11 Para comigo Esdras Evandro Domênico Boa tarde Marcão Lembra de chamar O Lampião De tesouro 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 Soltou a voz Bebeu Em quatro Copos Diferente Do lado De lá Vem no Rafa De bulinho Miquimba Partiu Miquimba No Rafa Betão Não tem duas Para trás Está ponteando Betão Balançou muito adiantado Lá o Betão Segurou o ponto Segurou o ponto O Betão Dona Ernesto